Hoje eu vou dar uma receita de Brigadeirão Diet. O primeiro passo dessa receita é você diluir a gelatina em pó. Você tem que seguir as orientações do fabricante. Eu vou colocar tudo na batedeira, começando pelos ingredientes líquidos. Uma lata de creme de leite light. Uma lata de leite condensado diet. A mesma medida de leite desnatado. A gelatina. Chocolate em pó diet, 200 gramas. E raspas de laranja. Pode ser substituída por raspas de limão ciliano. Eu vou deixar bater por uns minutinhos. E tá pronto. Agora ele tem que ficar com essa textura, com um pouco de cremosidade. O chocolate em barra, esse em pedaço, eu vou colocar no fundo da taça. Porque daí quando você estiver comendo a sobremesa, fica como se fosse uma surpresinha lá no fundo. E levar pra geladeira por uns 20 minutos. Pra decorar a receita, você pode colocar raspas de chocolate ou um coco também que fica legal por cima. Essa receita, ela rende nessa taça mais ou menos 8 porções. Mas você também pode fazer numa forma de furo que também dá certo e fica bacana. Agora é melhor hora. Você pode comer com prazer e sem culpa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí